Música Meu irmão, minha irmã, a quaresma desse nosso ano de 2021 começou. E chegamos ao primeiro domingo da quaresma, dia 21 de fevereiro. Para o evangelho desse domingo, primeiro domingo quaresmal, é Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Veja bem, apenas quatro versículos. Primeiro vou à leitura, como sempre. Em seguida, a explicação. Tudo para nos preparar à leitura orante, que virá a seguir na segunda parte. Vamos, pois? Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o evangelho do domingo, deste domingo que se avizinha, 21 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma. Vamos à explicação. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Logo. Depois do que, então? Este advérbio de tempo, logo, refere-se ao quê? Os versículos anteriores noticiam que Jesus fora batizado. É logo após o batismo. Aconteceu que naqueles dias, Jesus veio de Nazaré para o Jordão. Foi batizado por João. E logo a seguir, conhecemos aquela frase, Tu és o meu Filho, amado em ti me compraso. Não faz parte do evangelho deste domingo, mas logo após isso, logo após esta experiência, Jesus foi impelido para o deserto, sendo tentado por Satanás. É interessante. No Pai Nosso, nós rezamos todos os dias, todas as vezes, melhor, não nos deixeis cair em tentação. E aqui, Jesus foi para o deserto, e por 40 dias, sendo tentado. Vamos buscar um caminho de compreensão. Ele existe. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. Espírito aqui é o Espírito de Deus. Nos versículos anteriores, nós lemos que o Espírito foi visto em forma de pomba sobre Jesus por ocasião do batismo. O mesmo Espírito, na cultura judaica, o Espírito não necessariamente é uma imagem de pomba que se põe sobre alguém. Existe sim esta imagem, mas é a linguagem usual na época para referir-se a uma força interior. Jesus foi movido ao deserto. Muito estranho para nós o deserto. Para nós é o lugar sem vida. Muita areia, muito pedrisco, pouquíssima ou nenhuma vegetação. A isso chamamos deserto. Para a cultura do tempo, o deserto significa um lugar onde a pessoa pode se encontrar consigo mesma. Foi levado a um encontro com a sua própria interioridade. Um. Dois. Faz lembrar, outro sentido, a experiência do deserto, do povo de outrora. Quarenta dias pelo deserto. Quarenta anos pelo deserto, desculpe, até chegar à terra prometida. A terra da plenitude, vamos falar assim, em linguagem do Novo Testamento. Quarenta dias. Quarenta. Não tem aqui uma indicação quantitativa. Trinta e oito dias, trinta e nove dias, quarenta dias. Quarenta dias. Quantitativa e cronológica. Na cultura judaica da época, quarenta dias, ou quarenta anos, o número quarenta é linguagem, exemplificação simbólica da inteireza de uma geração, da inteireza ou da totalidade de uma vida. Dizer que Jesus foi tentado por quarenta dias, não é apenas um período cronológico que se encessa nele mesmo, mas, durante toda a vida, Jesus foi, e aqui vamos trocar o verbo, não foi tentado, foi provado. Provar não é oferecer garantias, não é simplesmente assegurar materialmente uma verdade, é constantemente que precisou mostrar a autenticidade de suas palavras e de seus gestos e de sua, do seu modo de falar e de ser. Era provado, significava também ser desafiado, e daí o verbo usado, tentar, tentação, ser desafiado por outras possíveis verdades assim vistas ou consideradas, ou falsas verdades que golpeiam a inteireza da vida de toda a humanidade e Jesus se tornar a pessoa, Deus se tornar a pessoa humana, ou seja, foi provado por Satanás. Quem é esse tal de Satanás? na cultura antiga Satanás era o adversário, nem significava o nome próprio de uma pessoa ou de um espírito, era um substantivo, adversário. Com o passar do tempo foi considerado o inimigo de Deus, e aí se deu também em expressão substantivada própria, nome próprio, pessoa, foi, houve uma personificação desta força do mal, mas foi tentado e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Tentado ou provado, desafiado, vivia entre as feras. Como vivia entre as feras? Então, o que pretende com isso o evangelista? Quem vai viver em meio a feras? O que pretende é dizer que quem vive em obediência a Deus, como foi o caso de Jesus, cria e, ou melhor, recria, reconstitui a natureza e o mundo, a harmonia do mundo criado. não é que ele estava lá todos os dias em meio a cobras, os 40 dias, feras, pequenos ou grandes animais ameaçadores, escorpiões, sob constantes perigos. Não, não é isto. É a linguagem usual da época para dizer está reconstituída a harmonia do mundo criado por um lado e outro, nenhum poder é capaz de desfigurar as relações de Jesus com o Pai. E os anjos o serviam. Feras pode significar o perigo, a presença dos anjos significa um sinal da solidariedade de Deus com quem está mergulhado numa história humana profundamente dividida. Porque o ser humano, nós, somos interiormente marcados pela divisão entre a bondade que trazemos, dom de Deus e também os egoísmos que nos empobrecem e esvaziam. Foi esta a experiência de Jesus igual a todos nós, inclusive nas nossas misérias, só não foi mísero, inclusive nos nossos pecados, só não foi pecador. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Evangelho, não pense em livro, pense em uma mensagem, proclamando e Evangelho notícias alegres e boas. Jesus não foi anunciar, não veio para anunciar julgamentos, ameaças, perigos. Chegou o tempo em que a realeza de Deus estava a revelar a inteira a totalidade de sua bondade. Arrepender-se não é um ato psicológico de punir-se por erros, mas mudem de vida, é conversão, mudemos de vida para perceber quão bom e quão misericordioso é o nosso Deus. Pecador, pessoa má, pessoa não tão má, não se trata aqui de falar de virtudes, de quem cumpre deveres e de quem os descumpre, mas preparar-se para acolher notícias boas. Quem aguarda, quem espera, quem busca, percebe a chegada. Quem não está interessado, nem se alegra, nem se motiva, nem festeja, nem se converte. É este o sentido desses breves quatro versículos. Amém. Querido irmão, querida irmã, começou a quaresma. Não vamos interpretar este período com tristezas ou com penitências de caráter punitivo. É tempo de graça. Quaresma, quarenta dias. Quarenta é uma vida, uma geração, mas também tempo, quarenta dias. Três dias é tempo para decidir-se por mudança. Quarenta é tempo para mudar. Tempo de conversão graciosa. Vamos fazer esta oração inspirados na força do Espírito de Deus. Ponha-se pois numa posição que favoreça o recolhimento. Olhos fechados para que possamos abstrair de tudo o que desde fora possa nos inquietar. Vamos olhar para nós desde dentro. Tente sentir o seu coração que bate, que pulsa, que põe em movimento a nossa interioridade, levando vida a cada uma das células, vida biológica, mas também afirmando e reafirmando aquele dinamismo secreto que sustenta nos como vivos, como um corpo que pode amar, que pode escolher, que pode fazer da vida uma grande fonte de bênçãos. vamos sentir o sangue a percorrer os vasos sanguíneos, artérias, veias, sangue que parte, sangue que volta, que chega. Nunca parou, desde que vivemos. Que seja assim a nossa relação com Deus, no mesmo dinamismo que a biologia nos caracteriza. E desde dentro de nós vamos pedir agora que o Espírito de Deus, os carinhos de Deus, alcancem nossa inteligência e os nossos afetos. Alcancem a nossa interioridade mais profunda, aquela realidade onde ninguém acede a não ser eu e meu Deus. E desde lá, eu e você, vamos pedir que o Espírito Santo, ele esteve com o evangelista quando escreveu, esteja conosco, que vamos ler, porque queremos orar. Espírito Santo de Deus, estavas com Jesus quando ele foi ao deserto, estavas com ele quando dizia, ele disse não ao que o distanciava de Deus e sim ao que, tudo o que o mantinha próximo. estavas com ele quando ele anunciava as boas notícias da parte do pai, estavas com ele quando orava, vem participar desse nosso momento orante, pois que queremos segui-lo nesse tempo de quaresma. glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Agora vamos recordar aquelas cenas a pouco proclamadas, a pouco explicadas. podemos imaginar o Senhor Jesus a caminhar para algum lugar de recolhimento. Aqui fala deserto, não é uma referência a um lugar inóspito, mas tente imaginar algum lugar de muita paz que você conheça. uma praia, um campo, uma montanha, algum lugar que eu gosto, que você gosta, que nós conhecemos, um lugar ótimo para o silêncio. E imagine o Senhor Jesus lá naquele lugar. Imagine o Senhor Jesus a contemplar o sol, o dia, a noite. a olhar interpretar a si e aos outros, ao mundo que o circunda, interpretar o mundo que o circunda. Desde o seu recolhimento, o Senhor percebe quantas falsas verdades havia outrora, quantas falsas verdades agora. Ele viveu num tempo em que era muito difusa a violência, havia muita violência na Palestina naquela época, muito semelhante às situações atuais em muitos lugares. Ele viveu em tempos em que se invocava o nome de Deus até para assassinar e para matar e para oprimir e para explorar. E lá está ele a encontrar-se com Deus. tentados a ser poderoso, pois que ele sabe quem é tentado a ser poderoso e provado escolhe não exercer poder que domina. Ele poderia se fascinar com seus prestígios de condição divina, e lá estamos a observá-lo escolher não ser poderoso. Não é que nada lhe custe, é que ele quer fazer aquelas escolhas que o próprio Deus Pai assumiu. Não quer condenar ninguém, não quer punir ninguém, não quer julgar quer acolher e quer compreender. Se se fizer e aceitar ser poderoso também terá critérios para julgar e condenar, tem poder. Ele vivia 40 dias, foi a vida toda. Aqui está condensado em um período breve, mas a experiência é da inteireza da vida tentado de todas as formas e ao mesmo tempo assumindo o propósito de nunca se apresentar com grandezas. como agora também outrora a cultura do prestígio, da grande eloquência, do destaque para o subjetivo e para o egocentrismo. Ele poderia se fazer grande e rico e ei-lo a dizer que o único centro de sua vida é o próprio Deus Pai. Podemos até contemplá-lo a orar e a dizer ao Pai que nada dele, Jesus, a ele mesmo pertence. Pertence a aqueles que o próprio Pai ama e o Pai ama os pecadores. O Pai ama aqueles que precisam de Deus. E agora eu posso me colocar lá ao lado do Senhor Jesus com as mesmas tentações, vaidades, ambições que trago comigo, tentações a aproveitar-me quer da riqueza, minha ou dos outros, a aproveitar-me dos afetos, a aproveitar-me das amizades, a adotar os critérios do mundo. Eu também experimento aquelas mesmas tentações. Sou provado, talvez seja desejo de riquezas, desejo de pessoas, desejo desejos por ideologias de poder, ambições de qualquer tipo, apegos doentios a formas de consumos, apegos doentios, desculpe, a formas de consumo as mais diversas, como se a vida existisse para que eu atendesse aos meus desfrutes. Eu tenho essas tentações e, por vezes, sou até impulsionado a vingar-me, a não perdoar, a inspirar-me em amarguras. Também ele conheceu tudo isso. Ele venceu porque tinha o Pai como centro. É a hora de eu pedir a ele que venha participar comigo deste meu esforço e que seja a amizade com o meu amigo Jesus a inspirar, a mover, a tomar as decisões neste tempo de quaresma. É o momento para a minha oração agora. poder.